Bem-vindo ao aplicativo Aula Canto. Eu sou Yara Negrete e hoje estou aqui para lhe apresentar o nosso novo aplicativo do projeto Cantar com Yara Negrete. Neste aplicativo, você terá muito conteúdo de qualidade com diversas funcionalidades que irei lhe mostrar agora. Videoaulas. Nesta opção, há uma listagem de videoaulas com exercícios, dicas, sugestões ou até mesmo respondendo dúvidas que são solicitadas no blog AulaCanto.com. Selecionando uma opção desta lista, abrirá uma nova página com o vídeo para assistir e suas informações completas. Os vídeos são gratuitos para que você possa aprender mais sobre a arte de cantar sem nenhum tipo de custo adicional. Podcasts. Nesta opção, há uma listagem de podcasts informativos com dicas e minhas opiniões sobre diversas áreas da música e do canto. Com esses áudios, você ficará bem informado e também aprenderá um pouco mais com todas essas dicas. Exercícios extras. Exercícios extras. Nesta opção, estão disponíveis exercícios extras que poderão ser adquiridos conforme a sua necessidade atual, um objetivo a ser alcançado ou até mesmo simplesmente uma vontade de aprender determinada técnica. Todo o conteúdo aqui é acompanhado de vídeo demonstrativo e do áudio para que você possa fazer os exercícios quando e onde quiser, tudo em alta definição de qualidade. Teclado virtual. Colocando seu smartphone na posição paisagem, que é a horizontal, você se surpreenderá com um belo teclado virtual e suas diversas funções. Ele será muito útil para que você possa praticar sua afinação e também lhe ajudar em seus exercícios vocais de uma forma rápida, fácil e totalmente ao alcance de suas mãos. Neste teclado, temos as opções visor digital, que mostra quais notas ou acordes estão sendo reproduzidos. Cinco oitavas, para lhe ajudar em sua extensão vocal. Acordes maiores e menores, para lhe ajudar com as tonalidades. Visualização das notas nas teclas, para lhe ajudar visualmente a conhecer cada nota e sua posição no teclado. E a opção Sustém, para lhe ajudar sustentando a nota e fazendo-a soar por mais tempo de forma natural. Lembrando que, todo o conteúdo de vídeos, podcasts e áudios são adicionados constantemente. E não se preocupe, pois o mesmo é atualizado automaticamente para que você tenha mais conforto e tranquilidade, obtendo assim uma melhor experiência ao utilizá-lo. Nunca foi tão fácil aprender a cantar. Baixe-o agora e faça dele o seu companheiro de aulas. Disponível para os sistemas operacionais iOS e Android. E aí E aí E aí Obrigado.